O jovem suspeito de tentar matar a madrasta se entregou à polícia. A vítima está bem, mas a família teme que ele volte depois que seja solto. Reportagem a partir de agora no Cidade Alerta. Põe pra rodar. A vítima felizmente sobreviveu. Ela está profundamente traumatizada. Ela está se recuperando, tem anemia, né? Ela quer mudar daqui, não quer nem ficar aqui mais. Ela lembra do fato que está abalada, ninguém aguenta. Até eu estou abalada. Hoje é que eu estou mais calmo. Igor Guilherme Silva Castro, de 30 anos, teria tentado matar a própria madrasta. Ele já tinha premeditado, estava com a faca debaixo do colchão. E eu estava saindo aqui, ele levantou e já foi no sofá. Minha esposa estava assistindo a TV Record ainda. Deitado no sofá, quando eu vi ele pulou em cima dela com a faca. E golpeou várias vezes, até eu conseguir tirar. Foi muito rápido. Uma baita de uma segunda-feira, não era nem duas horas da tarde ainda. Nesse condomínio aqui são 40 casas. No Jardim Petrópolis, próximo à rodovia GO-060. Ali dá para a gente ver, inclusive, o Morro do Mendanha com as antenas de transmissão. O condomínio aqui é muito pacato, muito tranquilo. São poucas casas, as pessoas se conhecem. Nunca tinha acontecido algo tão aterrorizante como o que aconteceu nesta segunda. Foi aqui nesta casa. Inclusive, a vítima, ela é síndica desse condomínio. O rapaz, o Igor, 30 anos, estava deitado aqui. Esse colchão aqui, estava aqui. Esse carro não estava na garagem, né? Porque a filha da vítima estava trabalhando no carro. E aí, ele estava aqui. E provavelmente já tinha premeditado o que faria. A faca utilizada no crime estava embaixo do colchão. Aqui do lado de dentro, estava a vítima, deitada no sofá. O óculos dela está aqui até agora. O óculos, a campanguinha aqui de guardar o celular, medicamento ali. Ela estava deitada assim, desse jeito aqui, mexendo com as coisas do condomínio. O óculos estava ali. Na televisão ali, estava ligado o balanço geral. Ela estava assistindo o jornal ao vivo. Quando o Igor vem de lá para cá, e aqui ele já começa a atacá-la. Foram pelo menos cinco golpes de faca. Graças a Deus, nenhum em nenhum órgão vital. Um de raspão no rumo da cabeça, no rumo do braço, do tórax. Mas nenhum em órgão vital. E antes que ele conseguisse matar a Tânia, 43 anos, madrasta dele. Nesta casa aqui, mora o Cosme. Pai dele também, né? Companheiro da Tânia. A Tânia e mais três filhos deles. Todos já maior de idade. Só que são mais jovens aí que esse rapaz de 30 anos. Ele estava aqui há mais ou menos um ano. Já teve episódio de agressão contra uma outra companheira dele, contra uma namorada dele. Episódio de uso de drogas. Inclusive, desconfia-se que ele estava sob efeito de drogas nesta segunda-feira, quando ele fez isso. O Cosme, o pai dele, quando viu que a mulher ia ser morta, foi pra cima do próprio filho, o segurou e ali começou uma briga. O rapaz é forte. O Cosme tem 60 anos já. Conseguiu jogar ele aqui. Até agora tem marcas aqui do que aconteceu. Na luta corporal, a faca caiu longe. Caiu pra lá. O Igor, então, resolve fugir. Como as imagens de um circuito de segurança, de uma câmera, ali embaixo, mostram. A câmera mostra o momento em que ele sai aqui, alucinado, por muita sorte, não dá ali de cara, né, com ninguém, não faz nada com ninguém. E aí ele olha pra um lado, de lá, olha pro outro, aqui. Vê o carro que ele ainda deixou por aqui, olha só. Esse veículo aqui é dele. Placa de Frutal, Estado de Minas Gerais. Douglas, ele vai vir aqui comigo? Olha aqui dentro do veículo, inclusive está com os vidros abertos. Está com o para-brisa trincado, vidro aberto de cá, vidro aberto de lá. Douglas, ele vai mostrar lá no banco de trás, tem um galão, inclusive, de carregar combustível. E aí ele olha o carro, provavelmente não estava com a chave, não sei o que aconteceu. Ele olha pra um lado, olha pro outro, se vê aqui fechado e ó. Bateu o pé aqui, a mão, bateu o pé aqui, jogou lá do outro lado e saiu. Do lado de lá, inclusive, tem um lote baldio. Ele sai, foge, passa a noite. Desaparecido, a polícia na procura. E aí hoje cedo ele se apresentou na central de flagrantes. O caso agora está com a delegacia estadual de atendimento à mulher. Hoje eu estou mais satisfeito que ele está preso, né? Não volta mais, né? Graças a Deus ele está preso, que fique por lá. Eu sou pai, mas eu denunciei. E eu demorei a denunciar. E tem muita família que eu sei que aguenta calado. Fica com medo de ir lá na polícia, com medo de ficar preso. Não, se a pessoa tem esse histórico agressivo na sua casa, faz igual eu fiz. Denuncie, gente. Denuncie porque quase esteve morto na minha casa. Não, se a pessoa tem medo de ir lá. E aí E aí E aí E aí